Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha nós o nosso bem, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Um por nós de cada dia que nós é hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixem sair em tentação, mas nos perdoem do mal. Amém! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Bolsonaro! 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 É isso aí galera, Brasil acima de todos, Deus acima de todos, queremos a mudança do nosso país e o candidato para isso é Bolsonaro 17.